Musculação e academia na adolescência pode prejudicar o crescimento? Não, a própria Organização Mundial da Saúde já permite musculação a partir dos 6 anos de idade. Logicamente com 6 anos de idade, isso eu posso dizer, além de educação física também, sou formado em pedagogia, então a gente sabe como se comporta uma criança. Uma criança vai querer copiar o adulto, vai querer fazer coisas que não dá para serem feitas, então ela vai precisar de uma orientação muito boa. As máquinas não foram pensadas para pessoas com 1,30m de altura, então isso também é um outro problema. Porém, falando no geral, musculação a partir dos 6 anos de idade, totalmente liberado, ninguém tem mais dúvida nenhuma sobre isso, não atrapalha o crescimento, porque não causa fechamento precoce das epífises, porque não tem um impacto no osso. Não mexe com a parte hormonal de forma negativa, só mexe positiva, você vai melhorar lá índices de testosterona, de GH, de insulina, coisas que são fatores determinantes para você ter um crescimento saudável. Uma coisa que eu vi um amigo falando, né, Kaminsky, que é um querido, e que eu comecei a usar, do tipo assim, Ah não, mas o filho é novo, deixa ele ser gordinho, depois ele... Crianças que são muito gordas, perto da parte de maturação, se ela tiver, não são todas, lógico, né, mas se ela tiver uma baixa testosterona e um alto estradiol, naquele período de maturação, pode, por exemplo, influenciar no tamanho do pênis, porque tem pouca texto disponível, porque está tendo muita conversão para estradiol. Então, do tipo assim, se você não liga para o seu filho ser gordo, ele vai ter pau pequeno para o resto da vida. Ou ele vai treinar e emagrecer. Aí o pai fala, não, Deus me livre, velho. Pai fala que você tem que falar isso para o cara botar o filho na academia. É igual para uma mulher, ó, mulher coloca silicone, Aí vem e fala, Leandro, o médico falou para mim que é um mês de recuperação. Fala, então é um mês de recuperação. Eu não posso ir antes, porque eu não queria perder minha bunda. Antes eu falava o quê? Não, é melhor você esperar, né, a gente recupera depois. Ah, então eu vou perder um pouco? Ah, vai perder, um mesinho dá uma, né. Ah, é só voltar. Agora o que eu falo? Olha, coloquei silicone e tal e... Olha, eu já tive uma aluna que abriu os pontos e ficou uma marca para o resto da vida. Não, depois eu recupero o músculo. Então você tem que ir jogando na cabeça do sinal das pessoas. Senão as pessoas não te obedecem. Um grande salve aí para a tropa do pau médio. Doze centímetros errei. Engraçado porque eu falei que eu fui obeso a vida toda. Muito bom. Beleza. E isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Leandro Twin e o Diego Paladini. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!